Essa é a minha pegada valiosa da Bahia pra todo Brasil E ela me algemou no laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão E ela me algemou no laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Marcando o paredão E na competição do amor o coração dela venceu Na disputa é tudo a sorte, essa quem perdeu foi eu Já derruba e foi pesado nas pistas, sou campeão Na faixa dessa mulher, nem moleza fui ao chão E ela galgemou com o lasso dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou com o lasso dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Puxa raqueiro! Cê é pesadinha do meu Juninho, cê é pesadinha do Juninho É da Bahia pro Brasil, menino! Olha minha pegada valiosa aí É pra paredão, viu menino? Estranha não, é diferente E as malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral No show da banda, ficam doidinhas Então vem sentando aqui Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vem! Senta aqui, senta aqui No colinho de papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Minha pegada valiosa! É pra paredão, viu menino? É brinquedão! E as malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral No show da banda, ficam doidinhas Então vem sentando aqui E as malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral No show da banda, ficam doidinhas Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Puxa, negão, vai! Senta aqui, senta aqui, senta aqui Para, menino, é diferente, estranho Vai, negão! É pra paredão, viu parceiro? Olha minha pegada valiosa Falando de amor, Cariri Cabaré Puxa, meu juninho, vai! Alô, meu parceiro, Léo Batista Produções A brujou, acabou Pra quem sofreu esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, você machucou Continuo ao meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso O nome dele é meu juninho no acordeão E a minha pegada valiosa E não me riu no som, promoções Falando de amor Abra o jogo, acabou Pra quem sofreu esse falso amor Confiei, me entreguei Confiei, me entreguei Meu coração, você machucou Continuo ao meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Uma abração pra nosso fã-clube As meninas de corrente, Piauí Tamo junto Alô Marielle Essa daqui vai tocar no bar Vai tocar nos paredões Vai tocar na caixinha Ricardo Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego Oh, tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair E nunca te trair Talaburra, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde foi que errei Em graça Em graça Ela tá livre Ela tá livre como um passarinho Alô, meu parceiro Léo Artista Produções Olha, nasci e me criei No lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, nasci e me criei No lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro o meu cavalo, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Chama meu juni, chama meu juni Aô!